A repórter Mayra Rodrigues foi até uma cidade do interior de São Paulo para conhecer a Marisa, que se destacou no setor de moda. Veja a reportagem. Ela teve a sorte de nascer de grandes empreendedores. Marisa aprendeu lições durante a vida que se resultariam no sucesso de sua carreira nos dias de hoje. O fato de ter convivido com eles tantos anos, que a loja já existe há 53 anos, me fez aprender muita coisa sobre o comércio, sobre como lidar com as pessoas, ser uma pessoa honesta. Eu aprendi muito isso com eles, de você estar sempre reinvestindo no próprio negócio e não só na pessoa física. Isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi com eles. Sozinha ela assumiu há 13 anos uma empresa de tradição de mais de 50 anos. E que atende mulheres de diferentes gerações. E eu acho que é muito importante você pensar no seu público, no seu cliente quando você compra. E não no seu gosto pessoal. A elegância somada ao bom atendimento. Do dia a dia, a moda, a festa. Da jovem à senhora e a numeração que vai do 38 até o 56. Nós trabalhamos do 38 ao 56. Hoje muito focado em festa, graças a Deus. Temos pessoas que vêm de outras cidades para prestigiar a nossa loja. E eu acho que muitas pessoas conhecem o nosso produto, é um preço muito acessível. Então, acho que nós estamos crescendo cada dia a mais. Parece que a Marisa juntou as maiores qualidades para chegar onde chegou. E o crescimento é constante a cada dia. A empresária comemora o sucesso. Eu acho que em primeiro lugar, eu não sou aquela famosa que afundou o negócio da família. A empresa familiar tem muita fama de que os filhos vão afundar. Então, eu sinto muito orgulho de até hoje não ter afundado a empresa da família. Então, eu acho que eu me sinto feliz por isso. Orgulho que meus pais teriam de mim se me vissem hoje. Música 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 Música